Galera maravilhosa, voltamos com a parte 2 rapidinho, né? Rapidinho correndo. Vamos lá para a previsão de 2021, parte 2. Compartilha o canal, se inscreve, comenta aqui o que você quer ver e vamos embora para a parte 2. Previsões para a parte amorosa 2021, Libra. Libra, Libreando, entra o ano com muita energia amorosa, porém ao longo do ano mostra alguns contratempos afetivos, tá Libreando? Tome cuidado com pessoas negativas no seu caminho do amor, tá? Tem pessoas aqui que não querem a sua felicidade, tem pessoas aqui torcendo contra você. Então diria que Libra está com alguns inimigos ocultos, né? Libra super regido por Vênus, todo mundo sabe, todo mundo aí que curte astrologia sabe disso, mas aqui está mostrando uma energia negativa, tá? Olha, mas o longo do ano promete muito amor, muita felicidade, muito beijo na boca, que Libreando não vive sem isso, né? Libreando não sofre por amor, ele sofre 2 dias, já encontrou outra pessoa no outro dia, né? Então tudo vai ser resolvido na rapidez de Libra como sempre. Então diria que vai ser um ano muito bom, tá? Porém não mostra relacionamento sério, mostra relacionamentos intensos, porém rápidos. Então se você quer realmente ter um relacionamento a longo prazo, saiba escolher, tá? Saiba escolher exatamente quem é a pessoa que vai fazer parte da sua vida, porque aqui mostra pessoas extremamente apaixonadas, porém uma paixão bem momentânea, tá? Não é uma paixão longa não. Então se você quer um relacionamento sério, sólido, um casamento, alguém pra vida inteira, escolha melhor. Previsões 2021 para Escorpião no Amor. 2021 no Amor pra Escorpião mostra muitas transformações, hein, Escorpião? Escorpião, presta bem atenção porque tem inimigos aqui também, tá? Pra variar, né? Escorpião tem sempre inimigos. Então mostra uma energia transitória. Mas mostra você muito feliz, muito apaixonado por alguém, porém mais pro final do ano. Não é nesse primeiro semestre. Mostra as coisas se harmonizando, você encontrando alguém especial, encontrando realmente. Se você tá sozinho, vai encontrar um namorado esse ano, tá? Esse ano promete um relacionamento sério. Porém, no começo do ano, as coisas não serão muito fáceis. Mostra que até você se desvencilhando de alguém e passando por uns caminhos de traições também. Então fique bem atento, observe bastante. Se você tem um marido, dê atenção a ele. Se você está sozinho, preste bem atenção em quem você vai dar a mão pra não pegar alguém que já esteja comprometido com outra pessoa. Então, bastante atenção, Escorpião. Previsão de 2021 para Sagitário. Sagitário também começa o ano sozinho, desanimado, meio na bagunça, conhecendo uma pessoa ali, conhecendo outra pessoa aqui. Mas no período do meio do ano, entre abril e mais ou menos agosto, mostra uma fase muito grande de relacionamento sério. Então vai ser um grande período de encontro afetivo pra você. Se você quer realmente um namoro, uma pessoa ali, não é um casamento, mas um namoro muito sério vai acontecer pra você entre abril e agosto. Presta bastante atenção. Fica atento pra que essa pessoa não passe pelos seus olhos e você deixe escapar. Porque essa pessoa está querendo um namoro. Então meio que você vai estar ali meio desanimado, na bagunça, e pode perder uma chance de conhecer alguém legal, de viver uma história mais profunda. Então muita atenção, porque essa pessoa que está vindo pra você, ela acabou de se separar, ela não sabe ficar sozinha e ela vai engrudar em você se você deixar. Sagitário, a previsão pra você é de um namoro sério. Basta você querer e prestar bastante atenção. A gente te deu as dicas. Capricórnio. Previsões pra 2021. Capricórnianos. Olha, Capricórnio. Aqui mostra que você já passou tipo o pão que o diabo amassou, né? Que você está muito bolado com a parte amorosa, está bem virado. Está. Eu diria que esse ano pra você, ó, você vai ter uma surpresa amorosa. Que vai compensar esses anos de sofrimento, esses anos de desânimo. Você está muito fechado aqui pra parte amorosa, mas vai aparecer uma pessoa que de uma certa maneira vai te inspirar uma confiança e você vai voltar a se abrir. Então eu diria que 2021 é o seu retorno. É onde você vai estar se abrindo verdadeiramente pra encontrar alguém, né? Vai passar a confiar novamente. Você está muito arisco. Está muito marcado pelo passado. Então eu diria que a grande previsão é vai aparecer uma pessoa que vai fazer voltar a... Vai fazer você voltar a acreditar no amor. É essa a palavra. Essa pessoa vai fazer você refletir. Tipo, é, acho que eu posso dar uma chance. É, eu acho que essa pessoa vale a pena. Então vai acontecer esse ano essa surpresinha aí, Capricórnio. Previsões para aquário, aquarianos. Aquarianos, na previsão afetiva aqui pra você. Olha, aquário, no começo do ano mostra muitos rompimentos, tá? Então troca de relacionamento aqui muito grande. Quem está com alguém vai separar. Não deixe o passado voltar se você está solteiro porque mostra aqui uma pessoa nova. Mas não é nessa primeira etapa do ano, não. Eu diria que é depois de lá pra junho, tá? Mostra depois de junho você encontrando uma pessoa diferente e formando uma nova união amorosa. Então no começo do ano mostra separação, desentendimentos, algumas brigas, inconstâncias afetivas. Mostra ainda coisas do passado aprisionadas a você. Já na segunda etapa mostra aqui você encontrando uma outra pessoa. Então eu diria, manda a pessoa embora logo. Desapega. Se liberta disso porque depois de junho vai pintar uma pessoa bem legal pra você. E uma pessoa mais leve, tá? Você tem que ser relacionado aí com pessoas muito pesadas, pessoas depressivas, problemáticas. Sabe? Gente triste, gente triste chama tristeza. Sai fora disso, tá? Porque depois do meio do ano vai aparecer uma pessoa mais alegre, otimista, positiva. Vai aparecer uma pessoa com sol, sabe? Com uma energia de luz. E vai tirar um pouco essa depressão aqui desses relacionamentos negativos que você tem vivido. Peixes. Previsões para peixes 2021 no parte do amor. Peixes aqui mostrando fortes energias do destino. Grande apoio espiritual aí na parte afetiva. Não que no primeiro semestre você vai estar de vento em poupa, né? Ai, tô louca de amor. Não. Não vai ser no começo. Mas você depois também, do segundo semestre do ano, depois de maio, você vai ter uma vitória amorosa aí. Porém, vai demorar um pouquinho. Não vai ser nesses primeiros quatro meses do ano, não. Vai ter hora até que você vai desanimar. Vai falar, não, tô de saco cheio. Não tá acontecendo nada. Mas existe um destino aqui, tá? Então eu diria pra você que depois de maio sua estrela vai brilhar. E vai pintar aí alguma coisa muito interessante pra você. Que vai fazer você ficar aí assistindo seus filmes românticos. Toda felizinha, todo felizinho, tá? Mas não vai ser na primeira etapa, não. Então, meus amores, essa foi a segunda etapa do nosso vídeo de previsões astrológicas pra 2021 na parte amorosa. Compartilha aí com seus amigos. Deixa seu like aqui no canal pro YouTube entender que a gente tá acontecendo aí. Que você tá gostando, que você tá me assistindo. Pro nosso canal crescer. Segue lá nas redes sociais no Instagram. E acompanha a nossa loja, Joias da Rainha Charmaine. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.